Olá pessoal tudo bom meu chamo Raoni Pinheiro hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre as turbinas Savonil ou seja as turbinas eólicos como a gente tinha visto no último vídeo as de eixo vertical existem alguns modelos dela e o modelo que a gente vai falar hoje é do modelo Savonil ok eu vou falar em português mesmo tá para não ter dificuldade na leitura e tradução então as turbinas eólicos do modelo Savonil são de um tipo de turbinas eólicos como eu tinha falado de eixo vertical né ela foi inventada pelo arquiteto engenheiro finlandês Sigurd Joines Savonil daí veio o nome da turbina em meados de 1922 a 1924 existe uma controvérsia nesse período tá mas antes disso os europeus já tinham experimentado lâminas curvas em turbinas eólicas verticais também por muitas décadas antes disso uma das primeiras menções é de um bispo italiano o Fausto Veranazio que também era engenheiro ele escreveu em 1116 olha só quanto tempo um livro chamado Machinae Novai sobre várias turbinas eólicas de eixo vertical com lâminas curvas também ou em forma de V né então gente esse rotor né Savonil baseia-se no princípio do acionamento direcional ou seja com os esforços exercidos pelo vento em cada uma das faces do corpo oco né com intensidades diferenciadas isso aí resulta num binário responsável pelo movimento rotativo do conjunto como um todo usando para converter a força do vento em torque né no eixo rotativo então como é constituída essa turbina gente assim né como as turbinas normalmente ela é formada por uma série de aerofólios tá geralmente montados verticalmente em um eixo ou estrutura rotativa ou eles também podem estar estacionados no solo ou amarrados ou estalhados né em sistemas aerotransportados a forma desculpa força predominante nesse tipo de aerogeradores é uma força de arrasto do vento né então seja essas turbinas elas giram predominante pela pressão do ar sobre as faças tá e é um dos rotores mais simples de se montar e isso e sua maior eficiência para o tipo né em comparações demais podem chegar até 20% só que em comparação aos demais fazendo essa comparação das turbinas verticais com as horizontais esse modelo que é só o salvo salvo news de eixo vertical é fato ele tem sim uma 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 presença menor mas o que entende é que são geralmente muito mais barato do que eles né e eles começam a girar numa velocidade muito abaixo ou seja você consegue conseguir gerar energia hoje com uma baixa velocidade de vento né que em relação a os outros demais tipos de turbina eólica. Porém, gente, esse tipo de turbina eólica, ela é menos eficiente, né, em consideração aérea, né, de captação de energia e produção anual da mesma, tá. Nenhum dos seus exemplos, ou outros anteriores, atingiu um estado de desenvolvimento, né, feito por Savonilson. Então, ou seja, hoje é um dos modelos com mais eficiência desse tipo, tá, de eixo vertical. É bom também, um ponto interessante, até uma observação, é que em sua biografia finlandesa, tá, a menção de uma intenção de desenvolver um tipo de turbina similar, né, do tipo Freitner, que depois eu vou falar pra vocês só um vídeo falando sobre esse tipo de turbina, né, é, que é também bem interessante, tá, e a operação basicamente dessas turbinas, tá, é uma operação simples, né, não é coisa do outro mundo. Então, aerodinamicamente, é um dispositivo do tipo arrasto, tá, considerado normalmente duas ou três passas, né, no modelo de conchas ou colheres, como queira entender. Se você olhar ela de cima, né, a máquina do rotor, você vai estar percebendo o formato das duas conchas, criando assim um formato de um S, né, numa secção transversal, tá. Por causa dessa curvatura, as páginas, elas acabam experimentando menos arrasto, tá, quando se forma contra o vento, do que quando se movem com o vento, tá. Acho que vocês conseguiram compreender aí, mas o que ocorre, o arrasto diferencial, faz com que as turbinas Savonil, elas girem, e girem com mais rapidez, com mais eficiência. Então, por serem dispositivos do tipo de arrasto, como eu já tinha falado, é exatamente muito menos energia do vento, se quer, né, se necessita, do que as turbinas de outros tipos similares, tá. A grande parte da área, a varrida, né, de um rotor da Savonil, ela pode estar perto do solo. Então, se tiver uma pequena montagem, tá, sem um poste estalhado, sem altitude, tá, tornando a extração da energia, imagina, uma comparação global, menos eficiente, devido a velocidade do vento mais baixa, é, encontrada em alturas mais baixas. Mas, você ainda vai ter, sim, uma boa geração. Quanto mais tu elevar ao rotor, o fato, tu vai ter uma melhor eficiência desse, desse tipo. E aí, a potência, né, é, e a velocidade da rotação, tá, é retirada, quase todos os aerogeradores, você consegue tirar com a lei de Betts, né, um dia eu irei fazer, preparar um videozinho só sobre essa lei de Betts, né, uma equação não muito difícil, tá, de entender, tá. Basicamente, você, você pegar um rotor, né, de, imagina que ela tem, ele tem uma altura de um metro, pelo, um raio de meio metro, né, se tu colocar um vento aí de 10 metros por segundo, eu tô falando de uma geração aí, potência média de 160, 180 watts, né, ou seja, ah, tu vai ter em torno de 190 revoluções, rotações, no caso, por minuto, tá. E, essas turbinas, ah, pra finalizar, pra não ficar muito distinto esse nosso video, né, ah, elas são sempre, ah, usadas, ah, para situações mesmo, onde você quer executar um sistema de geração de energia, abaixa o custo, né, ah, você tem que entender sempre que, são turbinas, tá, de eixo horizontal, ok, com pás curvas, normalmente, ah, criando-se um aspecto em S, tá, e que, consegue ter uma eficiência em baixa pressão de ar, ou em baixa velocidade do ar, ok. Bem, pessoal, ah, espero que vocês tenham gostado, ok. Fica aí, a dica pra vocês continuarem seguindo nossos videos. No próximo video, eu vou falar sobre os aerogeradores, ah, da Flettner, tá, modelo, que veio, né, nas literaturas, veio antes ou depois, tem uma briga nas literaturas finlandesas, mas, é um aerogerador também do, da época, tá, do início de 1900, que também é interessante o mecanismo dele, eu tô voltando pra vocês agora no próximo video. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, curta aí nosso video, clica lá no sininho pra ficar recebendo as notificações dos videos, ah, que vão sendo colocados, ok. Valeu, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.